Fala seguidores, bem-vindo ao canal, mais uma dúvida que vem surgindo aí é referente e muita gente perguntando sobre esse novo modelo de detector vassourinha de câmera IP, como que ele funciona, funcionalidades a gente vai estar demonstrando nesse vídeo, como que você faz para utilizar e para que ele serve nos dias de hoje. Basicamente as funções dele permitem três funcionalidades principais nesse produto, ele possui o detector de câmera, que a gente liga ele aqui, ele apita, já vamos demonstrar como que ele funciona, ele tem um detector através dessa antena de sinais eletromagnéticos que é possível detectar câmeras, e como que faz para pegar aquelas câmeras atrás do espelho? Pois ele tem uma segunda função que ele seria um LED para você observar através dessa lente aqui, é uma luz infravermelho que ela acaba refletindo sobre as lentes de câmera, mesmo que ela esteja atrás de um espelho. Também vamos demonstrar. E que câmeras são essas? Todo mundo pergunta, que tipo de câmera espiã é essa? A gente tem uma aqui para demonstrar para vocês, inclusive ela também está à venda desde que você use para o bem, claro. É uma câmera IP, ela funciona através do Wi-Fi, ela manda as imagens para o aplicativo de celular e também grava conversa, os sons do ambiente. Ela funciona totalmente remota, a alimentação dela é via USB, ela é bem pequenininha. Quem estiver procurando uma câmera dessa daqui para o bem claro, vou estar colocando o link aqui na descrição. Ela também faz o armazenamento no cartão de memória caso não tenha internet. Então basicamente como que funciona? Essa câmera uma vez ligada, ela emite um sinal eletromagnético que é detectável por esse rastreador. A gente vai demonstrar na prática. O que que ele faz? Isso ele conta com essa antena que você tem duas funcionalidades aqui no produto. Quando eu demonstrar aqui, você tem um sinalzinho de um M aqui, você vai segurar esse botão, ele vai alterar para esse LED azul. Essa varetinha aqui, como que ela funciona? Ela é um detector de objetos eletromagnéticos. Então você vai passar na lataria do seu veículo, ele tem um LED na ponta, assim que ele detectar algo magnético. Melhor demonstração, vou fazer aqui para vocês, isso daqui é um imã, imagina que ele esteja no interior na lataria do seu veículo e você quer saber se você está com um rastreador na parte inferior, alguém está te rastreando, sabendo para onde você vai, obtendo sua localização. A gente alterou aqui para o LED azul, esse daqui é o imã e ele está debaixo da lataria do carro, porque os rastreadores você gruda na chapa e deixa ali embaixo, ninguém enxerga. Então você vai passar esse cabo estendido debaixo do veículo e vai acontecer isso. Olha o LEDzinho aqui. Chegou perto de alguma interferência eletromagnética, magnética aliás, ele vai detectar e mostrar para vocês. Agora vamos lá na câmera, como que você usa na prática esse rastreador. Pessoal, temos ele aqui, basicamente como quando queremos detectar uma câmera, ele vai estar desligado nessa forma. Você vai ligar ele, ele vai vibrar, você vai segurar esse botão até ficar na cor azul para você fazer o rastreamento de imãs no seu veículo. Segurou de novo, cor vermelha, temos aí o produto detectando câmeras. Você vai fazer o seguinte, se você colocar no máximo aqui, ele vai começar a apitar. Esse daqui é o nível, vamos baixar aqui, é o nível de sensibilidade do sensor. Então a gente vai baixar aqui e vamos aumentar bem devagarzinho, bem devagarzinho, até o ponto máximo. Ele vai começar a apitar, a gente vai baixando. Aqui ó. Esse daqui é o modo que está apto para detectar. Bom pessoal, eu estou próximo aqui a uma câmera, uma câmera IP que transmite sinal de internet. Eu afasto ele aqui, dá para ver que ele já está entre o verde e o vermelho, porque possui sinal Wi-Fi com alta frequência e sinal eletromagnético. Então a gente verifica aqui ó, que já existe presença de aparelhos do ambiente. Vamos mostrar aqui. Ó, quanto mais próximo eu chego da base, aqui ó, é um produto que está com, é uma câmera que ela possui gravação e também tem Wi-Fi. Então eu aproximo aqui ó, da parte eletrônica, conseguem ver? Então quando houver uma câmera, ele vai fazer esse tipo de detecção. Agora vamos baixar aqui. Agora estamos utilizando o modo detecção atrás de espelhos, através da lente. Conforme vemos aqui ó, essa câmera aqui, a gente não enxerga que existe uma lente, né? Talvez ela esteja oculta. Quando a gente coloca aqui ó, vocês conseguem ver? Tudo que der esse reflexo branco no centro dessa câmera, significa que é uma lente e ele vai refletir dessa forma. Então se você tiver com esse pisca aqui e ver esse sinalzinho branco, você já vai saber que se trata de uma câmera. Mesmo que ela esteja desligada, ela vai mostrar isso. Então espero que tenha ficado claro o vídeo, vocês tenham entendido. Dúvidas mandem aí embaixo, tem o link aí para quem estiver procurando os produtos, vendedores oficiais de qualidade. Um abraço a todos, uma excelente tarde.